Fala meus amigos, estamos aqui em Taubaté, no estado de São Paulo E o Marcelo aprendeu uma coisa nova aqui em Taubaté Marcelo, conta pro pessoal, o que você aprendeu aí? O que é isso? Estamos praticando aqui o legítimo parkour de Taubaté, pessoal Música A senhora, se a senhora durar até janeiro, a senhora vai ver o programa inédito. Ai! Ai! Que bom toque!